Pessoal, estou aqui com o irmão, o Major Vitor Hugo, referência no Exército Brasileiro. O cara aqui, o ritmo dele, hoje, no Brasil, eu creio que não tenha pessoas que possam sobrepor tendo em vista a carreira brilhante que esse cara venceu, se ela sabe, pelo Brasil. Vitor, por favor, manda um recado aí para a galera aqui em Manaus, manda um recado para a galera que são todos os posse por essa renovação. Daniel Rossi, fico muito feliz de ser enrogeado pelo seu elogio aqui, que certamente está sendo influenciado pela sua amizade. Mas eu fico muito feliz de querer mandar um abraço para todo o povo de Manaus, do Amazonas, na verdade, confie no Brasil melhor a partir da ação de Jair Bolsonaro e todos os pré-candidatos do PSL que estão aí, em Manaus, Manacapuru, em todas as cidades aí do nosso Amazonas. Fico muito feliz, Arrado, já operei muitas vezes por aí. Toda vez que eu converso aqui com o nosso coronel, acende a chama aí, pela paixão que eu tenho pelo povo de Manaus. Um grande abraço a todos. Em breve, nós estaremos na mesma guerra, mas da tristeira a outra. Eu tenho certeza que lá em Goiás, onde ele se predispôs a lutar, ele vai ser bem aceito, ele tem muita contribuição com aquele frado e com o outro dentro do nosso país. Selva! Selva, força! Eu vou! Tchau, dois!